Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olá galera do Youtube, eu sou o Jean Odin Bem vindos ao meu segundo vídeo de Five Nights at Freddy's 3 Vamos download game aqui Tá na segunda noite Ainda Ok vai Cara, eu não sei o que vai ser jogo Cara, eu não sei o que vai ser jogo Cara Eu não sei o que vai ser jogo Cara Sistema de câmera Pique Sistema de câmera Pique Temos um Um Temos que ir Tem um Estou ali em algum lugar Eu vou ter certeza que você verá Ok, então eu vou deixar você com um desse grande áudio que eu encontrei Fala com você depois Olá, olá, olá Bem-vindo à sua nova carreira como performer e entertainer para Freddy Fazbear Alô, alô, alô... Ué, será que são dois caras que estão falando comigo? Ventilação, erro... Opa, opa, deixa eu arrumar a ventilação aqui Ok Eu já arrumei, fi Achei você, fi Ah, dá pra selar Que susto Galera, dá pra selar o... Dá pra selar os... As ventilações Aprendi uma coisa Vamos de novo Cadê o chefe? Cadê o chefe? Cadê o chefe, cara? Que susto Cara, eu quase selei o negócio Demora muito pra selar também Eu... Mas agora eu passo, velho Agora... Ta 12 horas ainda, cara Uma hora. Levei um sustinho aquela hora ali. Mas então galera, é. Tinha gente falando que eu não levo muito susto agora. Opa, o ventilação, o ventilação. Que eu não tô levando um susto e etc. Mas é que né, eu já joguei os outros jogos, daí é meio dificinho levar susto. Um pouco só. Mas, tá na segunda noite ainda, então deve estar tranquilo. Depois... Depois eu acho que aparece mais, cara. Tá na ventilação, tá na ventilação. Cadê? Ué? Tá falando barulho da ventilação? Cadê? Ué? Ah, ele é ali. Eu não sei o que eu faço agora. Não vou tirar o olho dele, eu acho. Eu acho que ele não ataca. Por causa que aquela hora, galera, eu olhei um pouco mais pra direita, daí ele me atacou, cara. Se eu pegar o negócio ali embaixo, ele vai me atacar, quer ver? Ah, meu Deus. Tá complicado, meu Deus. Tá complicado. Tá complicado. Que que eu faço? Peraí, galera. Eu vou esperar até umas duas horas da manhã, ou quando acontecer alguma coisa, eu volto, ok? Ó lá, galera, eu tô selando ele aqui, ó. Eu consegui selar ele, eu acho, ali, galera. Eu cliquei ali, aí coisou. Será que eu consegui agora? Ok, até agora tá tudo bem. Deixa eu sei lá esse aqui também, só pra ter certeza. É, três horas agora. Vou restartar aqui, não sei pra quê, mas não tô fazendo nada. Então, né. É, não tem nada aqui. Ok. Cadê você, seu bastardo? E esse play-out, serve pra quê? Ok. Não tem nada. Quatro horas. Já vai, já vai, já vai. Já vai, já vai dar, 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 já vai dar. Ok, eu já aprendi uma coisa Dá pra selar os tubos Do negócio lá Quando eu escuto o barulhinho Quando você escuta o barulhinho ele tá andando lá em cima É só É só lá e selar ele lá Tudo certinho Erro na ventilação Droga, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá Ele tá lá, rápido, coisa da ventilação logo Coisa da ventilação logo Droga, demorei demais Eu acho que ele já passou Tá 5 horas da manhã, só esperar um pouco mais Um pouquinho mais Só mais um pouco Mais um pouquinho Vai, 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 vai 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 Ai não Vai, dá 6 horas, dá 6 horas Ah, ele tá ali Eu vi você aí, seu maldito Caraca, consegui Consegui Eita Ah, urso roxo Foi o follow me Ele falou pra me seguir ele, então Vamos chegar né Ah, sou o Freddy aqui, tudo destruído Error Error O cara roxo O cara roxo matou o me Esse cara roxo Esse cara roxo Que é o O cara que Esse cara roxo Quer ferrar a gente né Vamos ver o chefe O que que o chefe vai falar Olá, olá Para hoje Nós vamos continuar A nossa treinagem A propósito Seat-handling Technique When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments to position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak. Try not to press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks as moisture may loosen them and cause them to break loose. In the case that the spring locks are loose while you are wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out, as to not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layouts program in the animatronic or security system. This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always off camera. As always, remember to smile, you and the face of Freddy Fazbearz. Aham... Ok, o chefinho já foi. Ah, problema na ventilação... Arruma logo, senão vai dar pra me selar a ventilação. Vai, 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 vai! Ok, já arrumei já, Jogo, calma. Não tem ninguém aqui... Não tem ninguém aqui... Vai, sela, 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 sela! E aí, consegui selar! E agora, o que você vai fazer, hein, rapá? Sumiu! Ok, duas da manhã. Só tenho que continuar assim... Mais um dia de serviço... Na pizza... É, isso daqui é uma pizzaria, será? Ai, nem lembro o que isso daqui é. É por causa que em cada jogo muda né galera, nenhum é pizzaria, nenhum outro é não sei o que, to vendo? Ok, tudo sobre controle, as duas horas da manhã, tudo sobre controle, seria tão legal se passasse pra noite 4 de uma vez, assim de primeira né, nossa seria um gênio Por causa que eu não sou muito bom em jogo de terror né, sou melhor em jogos de outro tipo, tipo Hacking Slash, RPG, opa Ah, ele ta na ventilação de novo, vai 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 logo, cacete vai logo Eita, meu deus do céu Nossa, fui atacado a vezes, como assim? Não Então galera, vou parar esse episódio por aqui A noite 3 foi interessante já, cara Nossa, cara, eu fui atacado duas vezes antes de morrer, cara Como assim? É possível você ser atacado duas vezes antes de morrer? Eu fui morto duas vezes no mesmo tempo Que droga Então galera, espero que você tenha gostado Se gostar de like, para me ajudar Me siga no Twitter E dá like na página do Face lá Na página do Face que eu posto os episódios lá, ok? Então valeu aí galera, se cuidem, tchau